Música Eu também vou entrar no carrinho aqui, mas vou ficar esperando, pera aí Vamos começar a corrida, tá? Um, dois, três, começou Acho que eu sei na frente, então marque assim Travei, travei, travei Travei, travei, travei Sai, sai, sai Eu não consigo subir Ah, sério? Vamos ver aqui agora mesmo Deixa eu passar Cadê minha espada? Oh, não vale roubar o item dos... Dropei minha espada Boa Já clicou na cama? Vou clicar Será que a gente se esqueceu de clicar na primeira cama? Eu não acredito Agora eu morro no rio Agora eu vou me atirar Ah, eu caí Para Ih, assim como que eu me atirou? Que? Eu sou ninja Atratuar Eu caí, tomei Mas eu perdi a vida Sai Ah, agora não Ah, meu... Não Ah Ai, eu tinha feito um caminho aqui Para me subir mais rápido Onde é que está o caminho? Não sei Tô passando Tô passando Ah, eu caí de volta não Deixa eu te lhe cansar Tô na segunda cama aqui, galera Moro, eu ponho em voltação também Ah, já tá lá no meio Eu caí Ainda bem Ah, na celular Voltei aqui no meio Eu caí de novo Eu tô com a mão suada Eu tô com o rio Quase caí Eu caí no rio Eu não consegui cair no rio Quase caí Tô com a mão suada Ah, deu uma travada louca agora no Minecraft Ah, não Ah, não Esse agacho que eu não caí Ai, tá ali a cama Passou perto essa Ah, consegui clicar na cama Ah, consegui clicar na cama Pode atirar flecha alguma Ah, não morri Ah, não morro Me mata O cara ainda é ruim de ir à mira Mais uma Mais uma Mais uma Ah Ah Ai, eu te alcanço Clica na cama Clica na cama Eu vou tomar em alguém Eu não sei mais Onde é que tu tá no vídeo Nenhum Eu tô rastro Ai, tu tá dando flash de graça pra mim Eu caí, eu caí, eu caí E tu não tinha que clicar na câmera? Eu não tinha chegado na câmera também Meia nossa Mentira, esse jogo virou Ainda me deu cinco flashs de graça, não usei uma das minhas Onde é que tu tá? Me voltei de comer Tá ali a cama O jogo deu uma travada louca, agora quase caí Cliquei na câmera Tu tá onde? Não, vacia Mentira Tu tá falando com o ninja da arco Ai, chiquei na câmera Ai, cliquei, cliquei, cliquei Morre, morre aí o bicho Ah, tá roubando aí, velho Que roubando? Tá se molhando Ai, desce que o fogo Sério isso? Ai, tu caiu de brincar Não deu tempo, tu Tô chegando Eu quase caí Ah, tem um Willard Eu tô só com sete flashs Nossa E você pode ver quantas flashs Tentro me dá Não, sortei nenhuma Não, 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 não Mentira, vacilão Eu nunca Eu nunca cliquei na cama Mentira, cara Já fiz cama em 15 vezes Ah, não Mas vou ter que botar de dia Que tá vindo muito mob Vai que atrapalha nós Eu me tiro essa napelo No amor de santa Eu caí de novo Ah, mob Ai, não consegui chegar na cama Sai Ah, o mob me atrapalhou Me tirou fora na corrida Ai, onde é que ficou o caminho? Achei o caminho de volta Ah, tem uma aranha aqui Não me mata aranha Não me mata Aranha Deixa eu ver se eu consigo ver tudo lá nos bambus Me deu uma flechada antes Eu tô longe Ai, meu coração saiu da boca agora Cara, tu se perdeu de novo Sai, bichinho Eu quero ver tu cruzando os bambus Eu vou ficar de olho aqui Tá tudo contra eu, gente Deixa eu tirar essa chuva aqui Tira a neve, tira a neve Eu aponto o que foi Ah, o que que Vamos dar o dia Clica aí, errado, errado Clima limpo Só que só quero ver tu Tá clicou na cama? Sim Onde é que tu tá? Tu não parou os bambus Eu saí quebrando Tu quebrou os bambus, caro feio Tu vim? Eu não quebrei os bambus Ah, eu vou ganhar Vou ir na frente Vou passar Tá nos bambus Corre É melhor te correr Tô chegando Onde que tu tá? Tá aí Olha lá, tu tá Agora eu vi um expert na flecha Acabou mais, flecha Obrigado Duas flechas E o Rofinho Ah, tem que subir Toma Toma Uh, freada Agora chegou na parte Que eu tenho mais medo A parte do voo Já tô na parte do voo Equipei a ala mesmo Aí Não morre Ai, passei reto Ai, meu Deus Passei reto A minha chegada Eu joguei meu churro de fura Jogou o que? Eu joguei meu churro de fura Tu vai ter que planear Então tu vai ter que vir planeando Vindo de barquinho Eu já ganhei Eu já ganhei Já cheguei a linha de chegada Agora é só te esperar With a strength on my hand Cheguei sem poder Cheguei em segundo lugar Cheguei sem poder Cheguei sem poder Que? Eu não consegui te bater Conseguei? Não Conseguei? Eu te matou Aonde eu te conheci? Manda aqui meu foguete fora Como é que pode? Pessoa burra Freia Deu de cara Ah, eu vou Terminar o vídeo aqui Já ganhei a corrida Ganhei campeão Sou campeão Que ajuda? Morri Morri Toma Eu não sei 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 E aí